Olá, está no ar Nata V Beltrão, o programa dentro do fato que conta sempre com a participação do comunicador Adir Celeste. Que temos aqui em nossa bancada, com muita honra o nosso convidado, ele que é prefeito em Marmeleiro, o Luiz Bandeira. Claro, juntos aqui nós vamos falar sobre o seu governo na frente à prefeitura municipal do nosso município vizinho aqui de Francisco Beltrão. Luiz Bandeira que saiu da iniciativa privada, aliás, continua, deixou suas atividades em andamento, vai estar se dedicando ao governo de Marmeleiro, a contribuir com a sua experiência, ao mesmo sucesso que teve na iniciativa privada, está tendo também frente ao município de Marmeleiro. Sinta-se à vontade, prefeito, aqui no programa, eu começo a perguntar uma curiosidade minha, o que deixou um homem bem sucedido na iniciativa privada, deixar suas atividades econômicas, que tanto conhecem, que tem muita experiência, e passar pela atividade pública, duas atividades completamente opostas. Sinta-se à vontade, prefeito. Boa tarde, Madruga, boa tarde, Adir. Para mim é um prazer estar aqui junto com vocês nesse programa. E dizer o que deixou nós um pouco de ir para a iniciativa, sair da iniciativa privada para ir para a iniciativa pública, é que nós residimos e moramos em Marmeleiro já desde que nasci. E ali a gente vai, no passar do tempo, a gente vai vivendo, muitos prefeitos já passaram, muita coisa, e a gente, sabe, está no lugar, está junto, o lugarzinho é pequeno, a sociedade também é pequena, e nos últimos anos veio uma cobrança, diz, vai para o prefeito, vai para o prefeito, como eu até então nunca tinha participado da política, comecei em reunião aqui, reunião ali, e quando vi, a gente vai se empolgando e tomando gosto. E se comprometendo. E se comprometendo com o pessoal, e a cobrança veio e eu acabei indo. Mas estou muito satisfeito, estou contente, porque eu penso uma coisa comigo, e na vida também não é só o material, a gente pode, podendo fazer alguma coisa pelas pessoas, a gente vai tentar fazer do jeito da gente, é lógico, do jeito da gente, do jeito que a gente pode, até onde a gente alcance. Mas estou muito satisfeito e contente e espero poder contribuir para o nosso município para que continue aí crescendo e andando normal. Luiz, ser prefeito de um município como Marmeleiro, quais as dificuldades, quais são os problemas com uma cidade, não tão grande, mas ao mesmo tempo próxima de uma cidade maior como Francisco Beltrão, que tipo de problemas uma cidade como Marmeleiro apresenta? Olha, Adir, eu acho que cada um tem que se adequar ao que ele é e o que conforme está. A gente tem problema, tem em uma cidade menor que Marmeleiro, tem em uma cidade maior que Marmeleiro. E claro que Marmeleiro, por ser próximo de Beltrão, enfrenta algumas dificuldades, questão de comércio, que sempre uma cidade maior tem mais coisa para oferecer. Então, há um pouco o pessoal com um pouco mais de condição, talvez deixe de comprar alguma coisa em Marmeleiro, vem comprar em Beltrão, mas isso é normal em qualquer cidade também, a gente não tem preocupação com isso. Nós temos que agora tirar proveito de Francisco Beltrão, vamos aproveitar o que está sobrando, vamos tentar reaver alguma coisa, vamos tentar fazer alguma coisa, porque Marmeleiro também tem o crescimento dele e que, se não puder competir com Beltrão, vamos aproveitar o que Beltrão tem para oferecer para nós, vamos trabalhar junto e fazer alguma coisa nesse sentido. Mas, prefeito, tem a questão do choque administrativo. Eu disse na introdução que isso é uma iniciativa privada, onde você pensa resolver ou fazer um investimento, uma aplicação, um planejamento financeiro, um planejamento orçamentário, você pega e faz, não tem leis para respeitar ou para seguir. Já na iniciativa pública nós temos o orçamento, a LTO e principalmente a lei de responsabilidade fiscal. Como que o senhor conseguiu conciliar, não seria um choque térmico, um choque de gestão nessa questão aí, prefeito? É, a gente na verdade sofreu bastante no começo e continua sofrendo até hoje, porque tudo tem um prazo, mas mesmo na vida particular a gente só costa de costume depois, né? Porque nem mesmo na vida particular tu não vai dizer, eu vou construir um prédio, eu vou fazer uma casa, eu vou... de um dia para o outro, assim, né? E na prefeitura tem tudo aqueles trâmites legais que tem que ser passado com mais essa burocracia que nem você falou, às vezes atrapalha, atrasa muita coisa, quando você pensa que vai acontecer ainda, falta outra etapa para passar. Então isso prejudica um pouco o andamento das coisas, mas é normal, né? Afinal de contas é privado, no setor público não é que nem no privado, que a gente resolve na firma da gente, quer fazer uma coisa, daqui para ali tu resolve e faz. Então que isso prejudica um pouco e ainda continua, a gente se sente um pouco amarrado por causa disso, mas afinal de contas tem que ir acostumando e do jeito que dá tem que ir levando. Luiz, Marmeleiro tem já uma vocação? Qual é o destino, qual é o futuro de Marmeleiro? Agricultura, comércio, uma cidade como alguns dizem, excelente para você residir, qual é a vocação de Marmeleiro? Olha, Marmeleiro nós temos uma agricultura que eu acho que dá para se dizer que até é forte em termos dele, porque o Marmeleiro é tudo pequenas propriedades. E pequena propriedade, é claro que isso teve um tempo parado, faz um tempo que o pessoal mais conscientização, os tempos há anos atrás era uma coisa. hoje era outra, hoje todo mundo tem que se especializar, tem que trabalhar em cima de tecnologia, então isso está, aos poucos o pessoal está entrando nesse ritmo. É claro que demora um pouco, mas eu acho que a hora que todo mundo se conscientizar na própria agricultura, qualquer outro ramo na nossa agricultura, e consiga, o grande problema hoje da cidade pequena é segurar o pessoal no interior, porque o filho do produtor lá está difícil de ficar na propriedade, ele começa vindo para a cidade para estudar e daí vê a coisa diferente ali, às vezes pensa que é mais fácil na cidade, nem sempre é, mas Marmeleiro é basicamente a agricultura, basicamente a agricultura. Claro que tem o comércio, tem indústrias agora, tem agora, teve no passado também, estamos tentando fortalecer esse setor, mas tudo tem um tempo, tudo tem um tempo para se fazer, a gente está tentando fazer, tentando fazer e fazer o melhor, mas é lógico que não se resolve de uma hora para a outra, mas eu acredito que basicamente o Marmeleiro é a agricultura e em cima da agricultura vem as outras coisas que é uma consequência do negócio. Essa convergência de rodovia que passam por Marmeleiro é, de repente, um motivo para fomentar a questão industrial também ali em Marmeleiro? É, no sudoeste Marmeleiro fica bem, muito bem localizado, porque tem esse entroncamento, que nem você fala ali, talvez não foi muito pensado, não foi muito aproveitado e sempre quando vem alguma firma, quer queira ou quer não queira, alguma firma de um suporte maior, ela sempre procura os centros melhores, esses dias ainda tive uma firma, uma firma até de nome nacional aí, que esteve procurando nós lá, mas eles pediram um questionário lá que tu, é difícil até de preencher todo o questionário, é tanta coisa que eles pedem, então eu sempre procuro, então dificilmente uma firma dessa vai se estar lá num lugar pequeno que nem o nosso, mas se eu não puder trouxer uma grande, vamos trazer várias pequenas para poder somar. É até perfeito, porque eles analisam o aspecto geográfico, econômico e a renda per capita também. Desde, eles pediram madruga desde colégio, de hospital, de gente para trabalhar, tudo isso eles mandam de obra, eles pedem qualificação, então, porque uma firma que vem, que vem pensando em ficar, pensando em trabalhar, uma firma aí de 500, 600 mil empregos aí, vamos supor que fosse, ela tem que ter também uma base, porque senão ela vai vir ali e não tem o povo, ele faz o quê? Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saio daí, estamos falando com o prefeito de Marmeleiro, Luiz Bandeira. Música Música